Aconteceu algo histórico, basicamente eu, o Knight e o Jean pegamos o maior rank disparado no torneio de Super Sonic Legends da nova Season 14, um recorde histórico. Até porque pra quem não sabe, quando a Season reseta, obviamente os pontos de torneio também são resetados. E pra você conseguir pontos no torneio, ou você joga e upa pelo próprio torneio, o que demora um pouco. Ou primeiro você pega Super Sonic Legends em algum dos modos, sendo 1v1, 2v2 ou 3v3. E depois você joga o seu primeiro torneio da Season, passando todos os seus pontos da Ranked pro torneio. E mano, o Knight simplesmente foi um dos, se não o primeiro Super Sonic Legends da Season 14. E claro que pensando nisso, eu e o Jean resolvemos chamar ele pra gente tentar ganhar um torneio com a maior pontuação possível e ser os primeiros a conseguir aí o título mais raro da nova Season. E mano, a gente tá quase batendo 50 mil inscritos aqui nesse canal, muito obrigado mesmo, vocês são fodas. E bom, no mais é isso, não esqueçam de utilizar meu códigozinho aí na loja. Enfim, chega de enrolação, bora pro vídeo. Você já sonhou em ganhar uma grana só jogando Rocket League ou qualquer outro jogo? Fica tranquilo que a repeat.gg tá aqui pra isso. Na repeat você vai poder jogar, se divertir e ainda conseguir uma boa grana jogando os torneios totalmente grátis. Você literalmente pode ganhar torneios de até 3 mil dólares, ou seja, muita coisa. Além de que você pode selecionar o torneio de acordo com o seu ranking, pra você não ter o problema de tá, sei lá, no diamante e ter que jogar contra um SSL. Deixando os torneios totalmente balanceados. Além de que na repeat existe vários jogos com suas premiações insanas. E claro que pra você participar, basta você se inscrever, conectar sua Epic Games e selecionar o jogo que você deseja concorrer aos torneios. Pra receber o pagamento, você pode usar o PayPal ou transferência bancária. Além dos gift cards que você pode comprar utilizando tantos pontos do site, que você ganha em alguns torneios, quanto o próprio dinheiro. Então chega de perder tempo jogando sem ganhar nada e acesse o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Chegou no sucesso, né parceiro? Ah, Gianni, Helio, o que é esse de time aí, pai? Ai, nossa, foi mal. Que time, irmão. Ó o cara, já mandou o anisão. Like no vídeo? Que isso, ele sabe muito. Agora bora da hardai que nosso teammate é bom, né? É esse aí, mano. É o novo. Uh, é verdade, o mapa novo já de primeira, cara. É, então. Não, mas eu acho que é regra de começo de season. Nossa, aqui é bago, hein? Pra você, né? Bago pro Gianni. Mano, você cortou eu e o Knight em uma jogada só. Irmão, aqui é só a Tramontina, tá ligado? Eu só falo. Carcador! Relaxa aqui, ó. Eita porra. Eita porra. Vai, Luke. Ô, Knight, você vai ver que o carro do Cyber é o carro mais bambu que você vai jogar na sua vida, véi. Para. Ô, louco, toma, bago. Ó, fica vendo, vamos lá à esquerda, parece que é o carro dele, Knight. Tá, tá, o virgem, mano. Deixor, dá um zoom no carro dele nessa jogada, um zoom. Pera aí, eu saio todo, galera. Olhou, olhou, olhou. Eu pego aqui, se quiser. Nossa. Calma aí, bambu, não vou, não. Tamo começando a entrosar o Knight, eu acho que não comentou o entro em campo ainda, véi. Ele tá se encontrando aí no jogo. Relaxa. Calma aí. É ele, pô. Pode pegar o bucho aí, pai. Tava dando feio. Nossa. Deu bom. Boa lá, Knight. Boa, mano. Tá bem, pra mim? Aham, tô. Nossa senhora, meu Deus, bambu. Ô, louco, você falou pra mim, eu andei pra ti, aí você não fez nada. E aí, chama. Calma, calma, baixa as armas, pai. Baixa as armas. Mil tem, Knight. Manda passe, aqui não é vídeo seu, não. Aí, ó. Toma. Mais um. Ai, cara. Xiii, ó. Tô aqui, ó, no pré-jump, filho. Você? Opa. Eu pego. Xiii. É só team play, rapaziada. Cê tá doido. Eu tô usando carro novo. Mano, eu gostei do carro novo, tá? É. Tá porra. Ixi, sobrou um bom aqui. Relaxa, que é... Boa, óia, bambuzão. Foi mal, galera. Eu tô jogando bem, mano. Se não me perder, vai ser muita culpa de vocês. Pra frente. Bota um, viu? Eu vou perder. Nossa, toma. Nossa, que isso. Calma, tá de boa. Olha o bambu. Deixa o bambu, deixa. Só fazer, Cyber. Toma. Toma. Fala do bambu, pai. Eu vou inferir todo no seu... Nossa, que é minha. Fica na beca, fica na beca. Vai, vai, vai. Nossa, ó. O golaço, o golaço, ele faz. Viado. Não, eu tô passando. Cê tá porco. Eu pego, pai. Tô vendo. Não joga lá no final, pai. É só o Rainbow City agora. Bora, segundo jogo, hein? Ah, faz direito aí. Relaxa, vou mandar direito. Toma aí, eu deixo. Ele voa? Não. Ô, loco, olha esse air dribble. Tá open. Toma. Ô, loco. Mano, você tem o gol inteiro. Mano, não deu, não deu. Vai, vai. Devolve pra mim. Tá lá, tá lá, vai. Ah, ô. Eu ganho tudo. Esquerdinha, esquerdinha é gol. Ô, Jean. Ô, Jean. Foi mal, parceiro. Foi mal, se eu querer. Toma. Falei. Ô, meu Deus do céu, cara. Jean, meu, Jean, meu. Vai. Só fazer, só fazer, Cyber. Mano, eu deixei a bola dentro do gol. Ô, Jean, eu ganhei. Ô, Cyber, o Nice tá batendo aqui. Obrigado, velho. Ai, por que ficou todo mundo? Nossa. Ô, Cyber. Não, calma. Em minha defesa, eu confiei no meu teammate, Jean RL, que ele não ia entregar assim, tá ligado? Não tô entendendo nada. Ó, ó, opa. 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 Tá, agora o cara erra. Desculpa o que achou que era pra mim, hein? Tá lá, então. Pega esse aqui. Ó, achei que era pro Knight. Jean, calma, fiado. Pode seguir, Knight. Ó, no pé, Knight. Só fazer. Caralho. Ô, um passe desse também. Não, Nip não faz isso, né, Cyber. Vai, Cyber. Vai, Cyber. Tá com medo aí? Ombita comigo. Ele vai lá. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Deixa o cara fazer, deixa o cara fazer. Ah, foi fraco. Foi feio, foi feio. Que isso, viado. Olha o que os caras fez. Ô, louco. Não, olha o que os caras fez. Olha o que os caras fez. Já, meio tempo. Ah, fiado. Mano, eu fiz uma pau caro, eu tomei gol, véi. Que p***. Mandei pra trás com o Cyber, ele falou meio tempo. Já, já, manda só. Relaxa, manda só. Relaxa, goleiro fixo. Agora não aguento mais tomar gol. Não deu. Tô falando, isso aí é perigoso, véi. Relaxa, manda aqui. Mano, é tipo criança na rua. Tem que segurar a mão, senão o mundo vai pro lado, véi. Aí, ó. Golaço. Aí, ó. Pela na boca, Jean. Cyber, você faz mágica jogando, você sabe, né? Quando o time precisa de você, você desaparece. Vem da esquerda. Louco, tu virou piadista agora, Léo Lins. Calma. Quer algo a mais? Fazer o gol aqui. Nem assim você vai tirar. Manda esquerda, Jean. Esquerda ou direita? Não, esquerda. Direita, direita. Oh, oh, oh. Dá licença, vai. Não vai fazer nada. Pode ir. Oh, oh. Ah, Night, você é louco. É isso, esse foi o round. P***, eu pego. Pronto, relaxa, você não sabe fazer o C. Bora. Pegamos SSL já, em Cyber. Ó, os cara é SSL, filho. Oh, oh, pode ir, pode ir. Ele é o Bush. Não errei não, pô. Ó, tá bom. É. Gola, Cyber. É gol. Que isso? Valeu, você já tem dia que você não, você foge do gol, velho. Relaxa, irmão. Tudo calculado. Tá, p***, esse, eita, p***. Que isso? Eu pego, p***. Deixa, deixa. Que é gol, que é gol. Ô, bicho porco. Mano, olha isso. Era só você sair do meio que eu danjava, mas... Não, tudo bem, tudo bem. Olha aqui, olha se eu não ia flipar certinho. Pode deixar, pode deixar. Vai. Ele ia pegar o Bush, né? Para, eu fico nervoso. Viu? Eu falo deixa, todo mundo fica quieto, olhando eu jogar, é f***. Pode deixar, pode deixar. Meu? Você danca? Não, feito. Que isso, velho. O cara pegou também. Se deixar, é gol. É gol, então. Ele errou, ele errou. Ele não confia no que ele fala, velho. Nossa. Boa, toma. Não entrosa não, Jac, você é nos cortaria que eu vi. Cara, não, até deixei quando vi você vindo daquela confiança. Olha lá. Toma. Nossa, eu tô aqui, filho. Deixa pra ele. Oi, quase. Mas deixei, não fez nada, a gente vai ter ido. Mano, eu fugia vindo doido. Mano, eu quase tei, velho. O cara passou três detardos. Isso, pega mais boost, o novecentos de tanque. Vai lá. Olha lá o Pala. Fique. Não, Pala, deixa eu jogar também, p***. Meu Deus do céu, que agonia, olha aí. Eu ia na rua. Deixa pra ele, vai, vai, vai. Vamos lá, os dois voando. Pô, os parece... Pô. Gol. Nossa, ficou mal, pai. Tão impreciso, sei lá. Calma, vem. Isso aí, mata essa p***, viado. Deixa eu passar, não. Eu vantei jogando. O cara joga todo dia junto, não dá pra entender nada, né? E é isso, o cara tá invisível pra mim o nome dele. E é o 10 de parte. Ixi, agora é o MD3, hein. Ó, vai ter que jogar sério, rapaz. Agora é muito difícil. Nossa. Toma, aqui é bagulho. Deixa, deixa, pra você, Night. Isso aí, sério. Meu Deus, que isso, velho. Basta direto, p***. Meu Deus, espera, que ele ia dar challenge. Tá do bem também. Tá do bem. Cyber? Toma. O que é isso, velho? Caraca. É só team play, filho, não dá. É só team play, filho, não dá. É só team play, filho, não dá. Não vai ter que entrar no gol pra eu tirar o gol dele, velho. Lá na fintinha, galera. Tem mesmo, toma. Não, pra você não, gente, não entrosa não, p***. Ô, ô, ó. Alguém? Open. Vou lá, Cyber. Ele faz, eu conheço ele. Toma. Pô. Vinha até deixado pro Cyber, né? Não, eu deixei pra ele, p***. Ele tava vamba ali no ar. Não, ele ia pegar, ele ia pegar. Alfa Munch, Alfa Munch ou Night? Não, é Flamethrower que ele tá usando. Eu não vi, eu não vi a verde. Ah, ele tá jogando standard preto, velho. O cara tem Alfa Munch. Então toma aqui, cala a boca ali. Vou deixar, vou deixar. Gol contra. O viado, Nightshare, sabia, horrível. Eu pego aqui. Os dois. Nossa, mano. Ô, Night, não dá, viado. Pra você, Night. Moça. Que isso, velho. Nunca mais dou passe pra você se for fazer isso, velho. Ah, o cara pegou. Ah, gacete a minha habilidade, velho. Aqui, Cyber. Mano, palma aí, velho. Ai, dá licença, parceiro. Boa. Meio? Que isso, que agressividade, irmão. Ai, tô sem... No, Night, não é possível, viado. Mano, eu ia fazer um p***a dunk, velho. E estrear o vídeo do Cyber. Parti, Jean. Ah, Jean, você tava no print, Jean. Pijan. Foi mal, parceiro. Foi mal. Ai, perdão. Ah, ele errou, velho. Eu que não. Aquele chinelo. Olha como é bom. Nossa. Tá p***a. Tá p***a. Ah, p***a. Vai lá, vai lá. Acho que eu quero sair. Porque assim é sem palavra, velho. Frente, Cyber. Frente. Oi. Oi, tá proibido acertar a bola? Vai, ele errando a play. Deixa ele ir pra cima. Sai, porco. Sai, porco. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Nossa. Nossa, quem é mais ruim, velho? Nossa, valeu. Cyber? Ah, p***a. Nós dois, nós dois. Tá. Eu te banquei, velho. Os dois perderam o kickoff. Nossa, calma. Tá bom, tá bom, boa. Vai fazer, vai fazer. Dá não. Isso mudou mesmo. Nossa. Não, GG, GG. Segunda partida, hein? Tá. Ih, o cara não foi no kickoff. E o errei a bola? Você errei, errei. Eu pego... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Porque é o meu obstáculo. Não, porque eu mando ali de boost, né? Mas eu falei... Não, pior que foi, parece ensaiada isso aí, velho. Tão sincronizado que foi. Irmão, foi ensaiada, pai. Já, cê viu, né? Nossa. Acho que não... Ah. Viado! Passa o quê? Mas que é isso, viado? Mano! Queee... Relaxa, hein, goleiro. Confio, confio. Ô, meu Deus. Pra mim, Cyber, pra mim? Tô com medo, foi mal. Opa! Passou reto aí, parceiro. Opa! Nossa, tramontas, calma. Foi mal, foi mal, foi mal. Cyber, quem foi? Foi Cyber, foi Cyber. Cyber nem tava ali. Foi estretado. Opa! Acalma aí que não vai tomar ali. Boa, goleirão, boa. Deixa com nós, porque o Rogério sumi na casa. Cadê, cadê? Não, não tô sem você não, cê é o fim. Nossa, cê viu isso? Eu sou um editor no chute dele, cê é louco, bicho porco. Ó, salga o Jean, não te cuidar, não. Eu pego. Ô, Jean. Não, Jean, o que que cê fez, viado? Não, eu segui a jogada, mas a jogada não é possível ser seguida, véi. Não, foi sem querer ali, ó. O cara cai ali junto comigo, se beija. Eu tô aqui errado pra trás, bicho porco, véi. Nossa, ele tá porco, o porco quejou, véi. Deixa, tá gol, tá gol, tá gol. Ah, mano, o Peixoto. Peixoto é o Petotito, véi. Nossa, ai, é fudido. Nossa, velho. Tá fora, tá fora. Meio, né, o Cyber? Que isso, viado. É fúria? Tá bíblia. Vou deixar, vou deixar. Ai, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Que isso, cara? Cê é louco. Hoje eu posso jogar? Não deixe. Eu rampei no gol aqui, calma aí. Nossa. Ficou no gol aí, parceiro. Calma, Neymar. Na verdade, não sei se eu pego... Não. Nossa senhora. É sempre comigo, eu tô falando que é sempre comigo. Ó, bora aí. Última. Finalzinha. Final vai ser foda, tá? 3 CCL e 4. Mas olha os carros dele, velho. O cara tá com o chapão de pedreiro ali, velho. Eles são das antigas, eles são das antigas. Olha, tudo tag de CCL, pai. Visão. Verdão máxima, mas essa é pro Cyber. Olha lá como ele faz. Olha o que ele faz com a bola. Um gênio. Relaxa aí, ó. Cadê o Mer? Pera aí que o Cyber tá... Tá tronando. Relaxa, irmão. Eita, calma aí, Nip Player. Tá gol, tá gol. Ah, ia roubar isso, hein. Deixa, deixa, deixa. Visão. Só faz merda, velho. Puta, puta, puta. Não faz mal. Tô mecânico, tô mecânico. Opa, a gente. Olha lá. Eita puta. Fique abençoado. Errei de propósito. Nossa, mano. Meu Deus. Meio, meio. Ô, cara, que isso? Se vingou. Tô zero aqui, viu? Nossa, calma aí, rapaziada. Que que é isso? Dá uma? Tô zero, tô zero. Mano, o cara me matou aqui, galera. Vai primeiro. Caragolá. Deixa, deixa, deixa. Sass. Nossa, tomei bump, viado. Mano, eu tô muito perdido da partida aqui. Que que é isso, viado? Você é bem porco, velho. Sua? Eu vou. Sua? Boa. Pode ir, Jean. Tô todo aqui. Ai, valeu. Nossa, viado. Eu vou? Aham. E aí, pode ser, vai me bumpar. Só faz. Olha o Jean. Deixa, deixa, deixa. Ai, knight com mim? Eu tô ganhando tudo. Faz. Tá, gol, tá, gol. Que é isso? Ah, pai, é decisivo. Joga muito, Jean. Certo? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ai, mataram. Valeu? Vou primeiro aqui. Caralho. Oi, posso jogar? Ganhar. Nice, nice. Segundo, hein? Se ganhar, já era, pai. Vou ganhar, relaxa. Vou ganhar o key off. Tô voltando tudo aqui. Knight, você consegue primeiro? Eu pego. Eu zero, amigo. Cyber pega, cyber pega. Não pega, viado. Não pega, viado. Pode deixar, pode deixar. E o viado? Relax. Esse cara tá me bumpando, mano. Calma, calma. Só você, knight. Pode. Pega. Tô zero, tô zero. Cyber? Ai, entregou aqui. Nice, cyber. Bola um. Deu? Ai. Vai ganhar. Ele já chutou bem. Ah, ele pega, eu acho. Aí, ele pega. Deu outro, cyber. Bão pra goleiro. Ó. Opa. Nossa, esse cara. Meu Deus, cyber chuta pra mim, viado. Não é pro style, velho. É sim, pai. Ele ganha, ele ganha. Dá. Só cyber. Boa. É, boa. Eu faço. Põe em back. Nice, bala mal. Eita! Você já tá lá? Ah, ele vai. Ah, tem, tem. Ele vai? Ele ganha? 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 Não, tô zero. Você. Boa. Boa. Toma. Tá pouco. Desaão. Não, ele joga pouco. Não, ele joga pouco. Bump. Mais um cyber. Ai, viado. Foi bom, mano. Ah, não deu. Foi dano. Que isso, viado. Cyber. Tá me bumpando, velho. Ô, filho da puta. Mano. Vai tomar, death was fun. Não, troleiro. Seguro que tinha alguém no gol. Mais tinha um no gol, só que eu tomei bump. Vai, vai. Glut. É, tô. Pega. Uhum. Zeriga. Vamos, vamos, palaixo. Zer. Ó, acho que eu vou. Mais um cyber. Bumpar aqui, meio. Eu pego. Nossa, velho. Tomei uma. Tomamos, pá. Nice, sir. Tô agora, galera. X1, hein? Nice, sir. Vai, eu bumpar. Eu. Eu foi, eu ganho. Nossa, velho, botão. Pegou. Cyber, pro meio, pro meio. Eu deu outro. Ele pega, eu acho. Morri. Manpaar o goleiro. Ah. Break. Meio. Manpaio o goleiro. Ó, cesegou. Ó, mentira. Manpaar o último deles aqui. Pegou o bloco. Nice. Meu Deus. GG. Vamos, ops, saindo. Um quinto, hein? Caraca, um quinto. Isso aí, cara. Toma. Yeah, yeah. 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 Yeah, yeah.